Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de perfumes, sim, os perfumes que eu estou mais usando no momento, os meus favoritos Fátima, é tudo certo com vocês? Muito prazer, eu sou o Coloral, fundador do Macho Moda e o seu consultor de estilo E entusiasta de perfume também, pois é, arroba Coloral Macho Moda é o meu Instagram pessoal pra acompanhar o meu dia a dia E arroba Blog Macho Moda, segue por lá também, é o Instagram do Macho Moda pra pegar muita dica de estilo masculino Minha coleção de perfumes, faz tempo que eu não mostro pra vocês, né, os meus perfumes favoritos, os meus tops do momento Acho que já faz uns dois anos, um ano e meio que eu fiz o último vídeo sobre a minha coleção, né, pois é Mas vamos acabar hoje com o jejum, porque tem muita coisa que entrou pra minha coleção nesses últimos meses, nesse último ano também Tem muita coisa que eu continuo usando já faz anos e eu quero compartilhar tudo com vocês agora Então, bora se ligar na minha coleção de perfumes? Pelo menos os que eu estou mais usando, tá? Tem alguns que eu nem vou mostrar porque, enfim, não tô usando muito Mas vamos lá, eu vou começar por este cara por aqui, que entrou na minha coleção acho que faz uns 3, 4 meses Que é o Lanou Delon de Yves Saint Laurent Olha o frasco dele aqui, lindo, lindo frasco Nobre demais, nobre demais Um excelente perfume pra outono, pra dias mais frescos, noites mais frescas, né, temperaturas mais amenas Que traz notas de cardamomo, vetiver e lavanda por aqui Tem um cheiro extremamente refinado, extremamente refinado Pra ocasiões especiais, pra encontro, vai tudo muito bem Um casamento também, sensacional, usar aqui o nosso Lanou Delon Tem uma ótima performance na minha pele, dura mais do que 8 horas Projeta muito bem, né, na medida certa pra não incomodar as pessoas Mas pra ser perceptível, pra se fazer presente E quanto é que tá custando, colorau? Eu abri o site da The King of Tester por aqui Uma loja virtual de perfumes importados masculinos Eu vou deixar aqui na descrição o link de todos os perfumes que eu vou citar pra vocês, tá bom, Timê? Mas este cara por aqui, ó, na faixa dos 430 reais, tá bom? Lá no Delon, de Yves Saint Laurent Segundo o perfume que eu queria mostrar pra vocês, Timê É um que entrou também recente na minha coleção Eu acho que há uns dois meses E desde o seu lançamento, desde o burburinho que ele estava fazendo O barulho que ele estava fazendo ali no lançamento, né Eu já fiquei muito curioso e muito ansioso pra testar É o Bulgari Man Terroir Essence Meu Deus do céu, Timê Que perfume maravilhoso E diferente de tudo o que eu já senti na minha vida Sério, ele não é igual, ele não é próximo Ele não é similar a nenhum perfume que eu tenho na minha coleção E isso geralmente é difícil Porque cada vez mais a gente tem mais opções de perfumes, né Mas enfim, realmente diferenciadice Baita pedida pra dias mais frescos Noites mais frescas, enfim Temperatura mais amena também Ele é cítrico amadeirado Mas traz notas terrosas Sim, sim, sim Que são sensacionais Por isso que ele é muito diferente Parece cheiro de terra molhada Só que bom, tá ligado? Tem uma ótima performance na minha pele Dura muito na minha pele Projeta muito bem Chama muito a atenção Porque realmente é um perfume Que ninguém tá muito acostumado a sentir Então Bulgari Man Terroir Essence Eu estava muito ansioso por ele E ó, superou as expectativas Perfumaço E olha esse frasco Que frasco lindo Deixa eu ver o preço dele por aqui Na faixa dos 579 reais No frasco de 100ml, ok Também está vendo na The King of Tester Eu vou deixar o link direto pro Bulgari Man Terroir Essence Aqui na descrição Passem por aí, Timê Cadê o próximo? Cadê o próximo? O próximo está aqui Que eu queria compartilhar com vocês Aqua Di Dio Profundo Lights Outro lançamento de 2021 Da perfumaria importada Nossa Senhora do céu Eu gosto muito da linha inteira Eu tenho o tradicional por aqui Eu tenho o Profumo Eu tenho o Profundo E também garantir o Profundo Lights Ah, tem o Absolu também O litrão do Absolu Que nunca acaba E sempre que eu uso É elogio na certa Mas enfim Falando sobre este cara especificamente Que está fazendo mais parte do meu dia a dia Atualmente Ele é muito indicado pro dia a dia É um perfume extremamente versátil Agradável Confortável Gostoso de borrifar E de sentir Notas oceânicas Um perfume fresco O Luiz Jordão veio aqui O meu amigo Luiz Jordão Que tem um canal sobre perfumes Ele falou Parece que você mergulhou no oceano E depois saiu Tá ligado Aquela sensação gostosa Aquela sensação refrescante Aquele cheiro de fundo do mar Enfim É o mergulho no oceano O Profundo Lights E tem uma boa performance Pelo tipo de perfume Que ele é Que é realmente perfume mais fresco Oceânicos Etc Qual que é o valor dele Combrado Deixa eu abrir o site Da The King of Tester Por aqui 399,99 399,99 O nosso Aqua de Dio Profundo Lights Baita perfume Timer Baita opção Para perfume Assinatura também Ok? Quarto lugar Acho que é o quarto lugar Eu trago para vocês Um dos meus Um dos meus perfumes favoritos Já faz anos Eu tenho que substituir Eu tenho que trazer outro Para o meu top 1 Mas eu não consigo Não tem jeito E já está Menos da metade do frasco Em colorado Meu Deus do céu Savage Da Dior Que perfume Sensacional Timer Entra ano Sai ano Passa tempo Lançam perfumes E nenhum consegue bater O Savage da Dior Como o meu favorito Como o top 1 Da minha coleção Extremamente versátil Um perfume Realmente mais intenso Para o dia a dia Mas que dá para ser utilizado Em praticamente Todas as ocasiões Da nossa rotina Ele é fresco Traz a lavanda Essa sensação De limpeza Mas tem notas De pimenta Por aqui Notas picantes Que deixam Um perfume Realmente mais incisivo Mais agressivo Até Mais selvagem É isso E ó Na minha pele Tem uma excelente Performance Excelente fixação Projeção também Muito boa Enfim É um perfume Que realmente Chama atenção Não passa despercebido E rei dos elogios Mas é um perfume Mais caro Sim, sim, sim Sim O Savage da Dior Deve estar cursando Na faixa dos 600 700 700 reais Não é um perfume acessível Realmente é um perfume Que está com valor alto Ainda mais por causa Da alta do dólar Nesses últimos anos Mas para você Que não quer gastar Essa bala agora E conhecer a pegada Da fragrância O estilo do perfume Eu tenho uma indicação Para vocês Que é o RAD De Pocket Parfum Um perfume Inspirado No Savage Da Dior Um contratipo Um clone Do Savage Realmente a Pocket Parfum Como eu já falei Em outros vídeos Conseguiu chegar Um lugar muito próximo Muito próximo Realmente Do Savage Com o RAD É incrível A similaridade Dos dois Time É sensacional Eu queria que vocês Pudessem sentir Meu Deus do céu É muito parecido Eu já fiz teste cego Com o RAD E o Savage Também aqui no canal E olha É difícil saber Qual que é qual Enfim Uma boa performance Também o RAD Por aqui Dura aí na faixa Dos Das sete a oito horas Na minha pele Então você vai ter Um custo-benefício Excelente Aqui ó Ele está a partir De Deixa eu ver o preço Por aqui A partir de R$ 49,90 Na loja virtual Da Pocket Ok Então link Aqui na descrição Para você conhecer O RAD Contra tipo Do Savage Da Dior Muito similar É muito E aproveitando Que eu estou falando Por aqui Da Pocket Parfum Não sei se vocês viram Mas em novembro Do ano passado A gente lançou A coleção de perfumes Macho Modo E Pocket Parfum E os três perfumes Aqui da coleção Fazem muito parte Da minha rotina Sim, sim, sim Só um pouquinho Do comportamento De usabilidade Que eu uso Por exemplo Nós temos o Brandon Que é um dos perfumes Da coleção Macho Modo E Pocket Parfum Esse aqui São os frascos De 16ml Tem também No frasco De 80 Então tem Os dois tipos De frascos Mas enfim O Brandon Por exemplo É um perfume Que eu uso Muito na minha rotina Com perfume Assinatura Para dias mais quentes Ele funciona demais Porque é um perfume Extremamente refrescante Ele traz notas De limão Gengibre Musgo de carvalho Que são muito gostosas Muito agradáveis Para dias mais quentes Então este cara É o Brandon Outro cara Por aqui Que eu uso Bastante Na minha rotina Principalmente Quando eu vou Sair para jantar Para alguma festa Para algum rolê especial É o Craig Sim O Craig Da coleção Masha Moda E Pocket Parfum Também Que já traz Uma pegada Um pouco mais amadeirada Do couro Também Em sua composição E mais picante E mais picante Porque ele traz Pimenta Em suas notas Também Extremamente gostoso Extremamente diferenciado Um perfume Que é muito agradável Também Para você sair por aí Para balada Também Enfim E para aquelas ocasiões Especiais Super especiais Para aquele jantar Para aquela reunião Mais do que especial Para aquele casamento Super refinado Eu trago para vocês O Travis Na coleção Masha Moda E Pocket Parfum Também O mais vendido Até agora Disparado Da coleção Porque ele parece Perfume de nicho Timer Sim Baita performance Extremamente diferenciado Muito diferenciado E traz notas De pergamota Baunilha E um fundo incensado Envolvente Um fundo incensado Que você fica maluco Você fala Meu Deus do céu O que está acontecendo Por aqui É sério Timer Vale muito a pena Experimentar Por aqui Os perfumes Na coleção Masha Moda E Pocket Parfum São perfumes autorais Desenvolvidos especificamente Para essa coleção Ficam num preço Sensacional Se você pegar Um frasco de 16ml Você vai pagar R$ 66,90 R$ 66,90 Tá bom Agora Se você quiser pegar A coleção completa De 16ml Você vai pagar R$ 199,90 Com frete grátis Para todo o Brasil Os três perfumes Por menos de R$ 200 E com frete grátis Sensacional Link para você Comprar a coleção De perfumes Do Masha Moda E Pocket Parfum Aqui na descrição Vale a pena Experimentar Realmente são perfumes Extremamente diferenciados O próximo É um perfume importado Que eu trago para vocês De Paco Raban Black Excess Ótimo para temperaturas Mais amenas Mas eu digo Que eu já usei Em dias um pouco Mais quentes também Não com aquele calor Intenso Tá ligado Mas um dia ali Realmente de primavera E tudo mais E ele foi muito bem Performou muito bem Não me incomodou Não me incomodou As outras pessoas É um perfume Extremamente agradável Ele é mais cítrico Mais doce Um pouco mais adocicado E realmente Um pouquinho mais quente E tem uma excelente performance Na minha pele O Black Excess Por aqui Dura o dia todo Sensacional Realmente vale Tá nas cabeças Da minha coleção Deixa eu ver o preço Por aqui Abrindo o site Da The King of Tester Pra vocês A partir de 319,90 No Black Excess Tá bom Eu vou deixar o link Aqui na descrição Pra vocês Tá bom Diretamente Pra esse perfume Passem por aí Ah Sempre importante Dizer Que tem cupom De desconto Na The King of Tester Também Sim Na Pocket Parfum Eu vou deixar Os cupons Aqui na descrição Tá bom Time Então vocês Podem garantir Um desconto Em cima Dos preços Muito acessíveis Dos dois sites Tá Tanto da Pocket Parfum Que os preços São muito legais E também Na The King of Tester Um dos lugares Mais em conta De perfumes importados Que eu encontrei Na internet Realmente Os preços Dos caras São demais Um outro perfume Que faz parte Recente Da minha coleção É o Armani Code E de Parfum Sim, sim, sim Lançado no ano passado Eu diria que É o Armani Code Perfeito Pois é Se o Armani Code Tradicional E não tinha Uma performance Tão potente Assim Ele é muito bom Muito sedutor Muito envolvente O que se mantém No Armani Code Por aqui Só que Dobrado Porque ele Performa muito mais Ele fixa muito mais Ele projeta mais É um perfume Realmente mais encorpado Eles pegaram o Armani Code Deram uma remodelada Por ali E trouxeram Um perfume Melhor Se você tem o Armani Code E de Parfum Você nem precisa comprar O Armani Code Tradicional Sensacional Faz notas de camurça Muito confortável Para chamar a pessoa Para perto de você Baunilha E fava tonka Na medida certa Não é um perfume Extremamente doce Tá bom Que vai incomodar As outras pessoas Não Armani Code E de Parfum Excelente performance Excelente perfume Quanto é que está custando Coral Encontrei Na The King of Tester Também Por R$ 479,90 Tá bom Link aqui na descrição Assim como cupom de desconto Macho Modo 2022 Macho Modo 2022 Na The King of Tester Para você garantir O seu descontão Em cima desse preço Que já está sensacional Outro perfume Que foi remodelado por aí E agora foi lançado Em sua versão Andi Parfum Eu trago Boss Bottle Andi Parfum Excelente pedida Para dias mais frescos Nossa que delícia Esse cara por aqui Ele traz canela Ele traz castanhas É um perfume Realmente um pouco Mais quente E que tem uma Ótima performance Sim, uma ótima performance Muito superior Ao Boss Bottle Tradicional E muita gente Compara né A linha Boss Bottle Com o Ferrari Black Eu diria Que eu sempre falo Aqui no canal Tá Mas eu diria Que é realmente O Ferrari Black Mais maduro Se você curte O Ferrari Black Você vai pirar Pirar No Boss Bottle Ainda mais No E de Parfum Eu encontrei Na The King of Tester Também Com o link Aqui na descrição Para vocês De 449,90 Por 369,90 Sim, sim, sim O Boss Bottle O Ad Parfum Então passem por aí Na descrição E aproveitem Esse pressão Que já está com desconto E aí você pode usar O cupom desconto Do Macho Modo Do Macho Modo Também Macho Modo 2022 Para garantir Ainda mais Descontão Para esse perfume Perfume por aqui Eu usei Eu usei ontem Eu usei ontem Fazia tempo Que não usava E aí eu falei Não, eu preciso Colocar de novo No vídeo Eu preciso Colocar no vídeo Da minha coleção De perfumes Eu não ia colocar Eu ia colocar Outra versão Mas essa daqui Eu acho que é o que faz O meu coração Bater mais forte Dessa linha Sim, nós temos aqui O Invictus Onyx Collector Excelente pedida Para o dia a dia Para ser perfume Assinatura Perfume versátil Para usar Para várias ocasiões Ele traz Uma mistura Oceânica Uma mistura cítrica E um amadeirado Muito gostoso Tem uma ótima Performance Na minha pele É um perfume Assinatura Que realmente Fixa Demais Durou o dia inteiro Se você comparar Aí né O Invictus Onyx Collector Com o Invictus Tradicional Eu prefiro o Onyx Se você comparar Com o Legend Eu prefiro o Onyx Se você comparar Com o Victory Eu não tenho o Victory Ainda na coleção Por aqui Já borrifei Já usei algumas vezes Mas eu preciso Ter o Victory Para comparar Com o Onyx Mas enfim O Onyx é um baita perfume Uma baita fragrância E não é tão fácil De encontrar Tanto é que eu encontrei Na The King of Decants Que é do mesmo grupo Da The King of Tester Só que eles trabalham Com frascos menores Sim, perfumes decantados Perfumes fragmentados Em volumes menores Então eles pegam o frasco Por exemplo Do Onyx E passam para outros Frascos menores Para quem quer ter acesso E não quer gastar uma bala Não quer gastar uma grana Por ali Conhecer a fragrância Experimentar Borrifar Sentir na pele Ver se gosta Se não gosta Ver se se acostuma Não se acostuma Etc, etc, etc E ó Tá saindo a partir De R$ 24,90 No site Borrifar Borrifar Desse cara Por aqui Vale ouro Não dá para borrifar Para qualquer lugar Não dá para ficar borrifando No dia a dia Uma porque ele custa caro Sim Tá na faixa Dos mil reais Por aí Um frasco de blood 900 mil reais Por aí Outra porque ele é um perfume Extremamente refinado Extremamente delicioso Extremamente gostoso O perfume envolvente O perfume que vai cativar as pessoas O perfume que vai conquistar as pessoas Rei dos elogios Também Ele traz gengibre Ele traz hortelã E ele traz uma nota Incensada de fundo Que é que traz Todo esse mistério Esse envolvimento Com o blood Chanel Excelente performance Na minha pele É aquele perfume Que eu passo Quando eu vou jantar Para algum lugar especial Quando eu vou sair Com a minha esposa Para algum lugar especial Quando a gente vai Para algum lugar Realmente um pouco mais refinado Um pouco mais chique Eu não penso duas vezes Eu já borrifo Blood Chanel no corpo Sensacional Aí você vai me falar Ah, colorau Mil reais 900 reais Fica um pouco pesado Realmente Mas nem tudo está perdido Porque nós temos Pocket Parfum Na jogada Sim, sim, sim A Pocket Parfum Lançou Já faz um bom tempo Mas enfim Apresentou aí O Luar Que é o contratipo Do blood Chanel Assim como o rádio Ele é muito similar Ao nosso tão hypado Chanel Um perfume realmente Com custo-benefício Muito bacana Então se você Tem muita curiosidade Fica muito ansioso Por aí Para experimentar O blood Chanel Para borrifar O blood Chanel Na pele Mas não quer Gastar uma bala No perfume Você pode comprar O contratipo O Luar Para sentir um pouco Da sensação De usar Esse tipo De fragrância E aí depois Se você gostar muito Do Luar E falar Não Agora eu vou Pro blood Chanel Agora eu sei Que eu gosto Mesmo Aí você compra O frasco Deste cara Por aqui Tá bom Ou então Você renova O seu prazo Também Do Luar Que é sensacional Porque no site Da Pocket Parfum Ele está a partir De R$ 49,90 Então é para você Borrifar Sem medo De ser feliz Tá ligado Link aqui na descrição Do site Da Pocket Parfum Diretamente Para o Luar Tá bom time Assim como O cupom de desconto Por lá também Para você garantir Um descontão Na sua compra Outro perfume Que eu quase Não coloco no vídeo Mas aí eu parei Pensei melhor Eu falei Não tem como Apesar de não Usá-lo faz tempo Ele é um perfume Que está no meu Top favoritos Sim Favoritos para a vida Tá ligado Dior Homme Intense Que perfumaço Tem muita Testosterona Aqui viu time Nossa senhora Meu Deus do céu É um perfume viril Um perfume poderoso Um perfume forte Impactante Muito indicado Para dias não tão quentes Para dias mais frescos Dias mais frios Para ocasiões especiais Não dá para borrifar Esse cara aqui Em qualquer lugar Tanto é que eu já tenho Há uns dois anos E olha o quanto eu usei Foi só realmente Em ocasiões pontuais Porque ele é um perfume Muito forte Muito poderoso Muito refinado também Ele é amadeirado Ele traz a íris Em suas notas também Que chama muito atenção E uma excelente performance Dura o dia inteiro Na pele Tranquilamente Mas não é um perfume fácil Tá? É um perfume Um pouco mais complexo Que quem não tem Uma maturidade olfativa Muito grande Se você não conhece Muito sobre perfume Se você não usa muito perfume No seu dia a dia Provavelmente você vai ter Uma dificuldade De curtir esse perfume Por aqui Logo de cara Mas enfim Perfumaço Eu encontrei Na The King of Decants Do grupo The King of Tester Por a partir de R$ 24,90 Os Decants Ok? Link aqui na descrição Assim como O cupom de desconto Na The King of Decants Também Passem por aí Ó Um dos mais recentes Da minha coleção Eu trago agora O Scandal De Jean Paul Gaultier O novo rei das baladas Por aí Que tá todo mundo comentando É um perfume Extremamente indicado Extremamente indicado Pra noite Pra balada Pra barzinho Pra você realmente Sair por aí Nossa senhora Ele traz uma mistura De caramelo ao leite Que é sensacional Ó Muito gostoso Realmente Um alucinado muito gostoso Diferente de tudo Que eu já senti Na minha vida Posso falar E também Ele mistura notas de couro Por aqui Mas é como se fosse Um couro de ring de luta Tá ligado? De octógono por ali Esse cheiro do couro da luva Enfim É algo nesse sentido Que a Jean Paul Gaultier Trouxe para o seu Scandal Traz uma ótima performance Pra você realmente Borrifar E ir pra balada Numa boa Tranquilamente Pra chamar atenção Por ali E deve estar na faixa Dos R$ 400 e poucos reais R$ 500 e poucos reais Enfim Eu vou separar o link Aqui na descrição Pra vocês também Tá bom Timmy? Então passem por aí Próximo perfume É um perfume nacional Que eu comprei o frasco Faz pouco tempo Mas já tinha sentido Faz muito tempo Essa fragrância Eu gosto muito Eu sou muito fã Da linha Da linha Homem da Natura E esse cara por aqui Que eu trago hoje Pra vocês Que eu tô usando muito Na minha rotina É o Natura Homem Essence Perfumaço Extremamente indicado Pro dia a dia Pra ser perfume Assinatura Pra você borrifar Pra qualquer ocasião Que você for Até pra academia Ele traz uma mistura De gengibre Limão e pimenta Que é sensacional E uma boa performance Pro custo-benefício Deve estar na faixa Dos R$ 150 Mais ou menos No site da Natura Perfumão Time Perfumão nacional Toda linha homem Toda linha homem Da Natura É extremamente bacana O homem sagaz O homem tato Enfim São perfumaços Da Natura Perfumaços nacionais Eita Eita Que agora vem Agora vem Explorer De Montblanc Que perfumaço Perfumaço Ó Você já ouviu falar Do Creed Aventus? Eu acho que muita gente Já ouviu falar Do tão hypado Do tão desejado Do tão aclamado Creed Aventus Só que o Creed Aventus É um perfume de nicho E fica na faixa aí Dos R$ 2.000 R$ 2.500 R$ 3.000 Não é um perfume Realmente em conta Mas Nós temos uma opção Extremamente similar E muito mais barata Do que o Creed Aventus Que é O Explorer De Montblanc Versátil demais Ele traz notas De ambar Cítricas E de pimenta Então ele é realmente Um pouco mais Intenso Incisivo Mas não deixa De ser agradável Confortável Elogiável Uma excelente Performance Na minha pele Eu fui com ele Pro Lola Nesse último Final de semana E ó Durou o dia Todo No festival Pegou na roupa E até na hora De vir embora Fiquei o dia inteiro Por lá Até na hora De vir embora Eu tava sentindo Perfume ainda Sensacional Explorer De Montblanc Pra você que curte Ou quer conhecer O Creed Aventus E não quer pagar R$ 3.000 Né? E uma indicação Pra você É o Lars De Pocket Parfum Se você quer pagar Ainda mais barato Se liga Deixa eu abrir O site por aqui Se você quiser conhecer Esse tipo de fragrância Né? Próximo ao Explorer De Montblanc Ou então Próximo ao Creed Aventus Você pode garantir O Lars Que é o contratipo Direto do Creed Aventus A partir de R$ 49,90 R$ 49,90 Na loja virtual Da Pocket Parfum Então ó Link aqui na descrição Pra vocês Assim como O cupom de desconto Também Passem por aí Próxima fragrância Extremamente sedutor Já como diria Meu amigo Junior Barreiros Né? Extremamente Transão Também Why? Ou então Y E de Parfum De Yves Saint Laurent Que perfume Sensacional Time Sensacional Super sexy Super sedutor Realmente Como eu já falei Pra vocês E é versátil Tá? Dá pra ser usado No dia a dia Tranquilamente É um perfume Extremamente Agradável Com uma excelente Performance Quando eu borrifo Dura o dia inteiro Na minha pele Tranquilamente Pra as notas De maçã Fava tonka E sálvia Enfim Uma combinação Muito bacana Pra você usar No seu dia a dia Eu prefiro Muito mais Essa versão E de Parfum Tá bom? Do que a De Toilete A de Toilete Eu acho que não tem Uma performance Tão boa assim E também O cheiro Me agrada mais Então vai investir Num wide Yves Saint Laurent Procura pela versão E de Parfum Que é sensacional A The King of Tester Tem Eu separei por aqui Na faixa Dos 599 reais O frasco Do Yves Saint Laurent Link na descrição Assim como Cupom de desconto Pra vocês também Garantam o de vocês Porque vale a pena Outro perfume Que eu não ia colocar Na lista Por aqui Mas não teve como Trouxe também Chew and Chew Vip Black O perfume Pra balada refinada O perfume Do camarote Que perfumaça Muita gente Pira nesse perfume Muita gente Pira nessa fragrância Traz notas De lavanda Casca de baunilha E uma notinha especial Que se destaca Por aqui Acho que faz Esse perfume Ser tão aclamado Que é a nota De absinto Uma nota alcoólica Ótima performance Dura bastante Na minha pele Enfim Um perfume Realmente pra você Passar Pra você borrifar E sair curtindo O rolê Por aí Nossa senhora Delicioso Sente aí time Quando eu fiz O teste cego Com a minha namorada Na época Que agora é minha esposa Mas enfim Com a minha namorada Na época No ano passado Ela elegeu Na batalha de perfumes No teste cego Ela elegeu O Tio and Chew Vip Black O melhor perfume Que ela sentiu Da minha coleção Batendo blood chanel Batendo essa voz Da Dior Enfim Próximo Eu trago esse litrão Por aqui pra vocês Esse perfume grande Que é o Versace Dylan Blue Excelente pedida Pro dia a dia Pra você usar Na sua rotina Muita gente diz Que ele preenche Uma lacuna por ali Entre o Savage Da Dior E o blood chanel E ele é realmente Mais acessível Que os dois Tá bom Não que ele seja Similar Não que ele seja Extremamente igual Mas é um perfume Nessa mesma pegada Nessa mesma vibe Tá ligado Ele traz notas aquáticas São as notas cítricas Também E um fundo incensado Muito gostoso Se você quer conhecer Aqui o Versace Dylan Blue Eu encontrei Na The King of Decants Tá bom Pra você investir No Decants Antes de comprar O frasco grande Esse aqui é muito grande Inclusive Você não precisa comprar Um frasco desse tamanho Mas enfim Se você curtir Você pode A partir de R$19,90 Na The King of Decants Tá bom Link na descrição E assim como O cupom de desconto Também Um outro perfume Que eu conheci recentemente Que é um lançamento Recente também Nós temos o Malbec Gold Outro nacional Na minha coleção Por aqui Nos tops Dos meus perfumes De Oboticário Pra ocasiões especiais Um perfume realmente Mais pra noite Indicado Mais pra noite Ele é mais quente Mais amadeirado Traz uma nota de âmbar Muito gostosa Uma ótima performance Tá bom Dura bastante na minha pele Projeta muito bem Enfim É um perfume Que você não vai passar Despercebido também E nacional Deve estar na faixa Dos R$200 Mais ou menos O Malbec Gold De Oboticário Fica a indicação também Para quem curte O Malbecão da massa Pode conhecer aqui Este novo Malbec Acabou o vídeo ainda não Não acabou o vídeo ainda não Porque tem muito perfume Bom ainda Legend Eau de Parfum De Mont Blanc Meu Deus do céu Esse perfume também Que delícia Que delícia Versátil Ele traz notas amadeiradas Do couro E também notas cítricas Sensacionais Uma mistura muito bacana Muito gostosa E um perfume poderoso Um perfume forte Incisivo Ele é realmente Mais agressivo Mais agudo Tá ligado Quando você borrifa na pele Ele realmente Não vai passar despercebido E ó Tem uma excelente performance Na minha pele Dura o dia inteiro Fácil Fácil Apesar de ser versátil Apesar de ser muito indicado Para o dia a dia também Cuidado Para usar esse cara por aqui Em ambientes muito pequenos Em ambientes muito fechados Como por exemplo Escritório Sala de aula Etc Etc Se você é Uber também Ou então Para passar no Uber Transporte público Não é tão indicado assim Tá bom Mas Baita perfume Baita perfume O nosso Legend Eau de Parfum De Mont Blanc Próximo perfume É um perfume De nicho nacional Olha que interessante Este cara por aqui Toda a linha Da Sapient A Niche É realmente Diferenciadíssima São perfumes Muito diferentes De tudo que eu já senti Na minha vida Este cara que eu trago Hoje para vocês conhecerem É o Mary Oltime Mary Oltime Ele é um perfume Super versátil Para o dia a dia Fresco Leve Mais potente Vocês tem noção disso? É um perfume Que realmente é indicado Até para dias mais quentes Mas que vai durar Muito na sua pele Que vai fixar muito Na sua pele Ele traz notas tropicais Ele traz notas cítricas E também Uma nota de coco Que é maravilhosa E tem uma excelente performance Como eu já comentei com vocês Quanto é que está o Sapient A Niche Mary Oltime Deixa eu abrir o site Dos caras por aqui Vamos ver Vamos ver 297 reais 297 reais Neste frasco Por aqui Do Mary Oltime Vale a pena Se você quer conhecer Um perfume diferente Perfume diferenciado O perfume De nicho Nacional Sapient A Niche Baita marca E tem cupom de desconto Aqui na descrição Tá bom Timê? Passem por aí Que tem cupom E link direto Para esse cara Por aqui Aí embaixo Outro perfumaço Que eu trago para vocês Versace Eros Eita Hoje em dia Já temos o Versace Eros E de Parfum O Parfum também Mas essa versão Que eu tenho É a E de Toilete É o perfume Para balada É o perfume Que traz hortelã Nas suas notas Baunilha A fava tonka Então é realmente Um pouco mais adocicado E que tem uma boa performance Eu ainda não provei O Parfum E as outras versões Mas dizem que A performance É melhor Mas enfim Este cara por aqui Já faz um excelente papel Na coleção Tá bom? E eu encontrei Na The King of Tester Loja virtual De perfumes importados masculinos Por R$312,99 O link está aqui Na descrição Para vocês Vamos para os dois Últimos perfumes Um que eu estou usando Bastante para o meu dia a dia Também Na minha rotina 212 Heroes Olha que perfume Bacana É o 212 Versátil É o 212 Para o dia a dia Para você usar Todos os dias Tá ligado? Em todos os lugares Que você for Ele é versátil Traz notas de pera Da cannabis E do couro Também Numa combinação Muito bacana Que tem uma boa performance Tá ligado? Não é realmente Aquele perfumaço Que vai projetar demais Que vai fixar o dia inteiro Na sua pele Mas pela proposta Do perfume Pelo que ele entrega É realmente Muito bacana Eu encontrei Na The King of Tester Por R$349,90 Link aqui na descrição Assim como O cupom de desconto Para você comprar E garantir O seu 212 Heroes De Carolina Herrera Um último perfume Para mostrar para vocês Que eu não ia colocar por aqui Mas eu falei Não, eu vou colocar Vou colocar É que eu já conheci Outro da linha Que está mais me chamando Atenção Só que eu não tenho ainda O frasco Tá ligado? Em breve eu vou ter Mas enfim Azarro Wanted by Night Que perfumaço Time Que frasco maravilhoso Eu piro nesse frasco Por aqui Eu acho muito bacana Muito imponente Muito poderoso Perfeito Para ocasiões especiais Para noite Para sair à noite Para ir num jantar Bacana Para ir numa festa Mais refinada Enfim Ele é quente Traz notas de canela Ele é frutado Meu Deus E tem uma excelente performance Dura muito Na minha pele Dura demais Eu encontrei O Azarro Wanted by Night Na The King of Tesser Também Tá Por 329,90 Um preço muito acessível Para esse cara Por aqui Então ó Link na descrição Para vocês Assim como O cupom de desconto Na The King of Tesser Tá bom Passem por aí Bom Agora sim Acabou né Falei demais Mostrei Muitos perfumes Estes caras Por aqui São realmente Os perfumes Que eu estou mais Usando na minha rotina Mais usando Para as ocasiões Do meu dia a dia Então são os meus Perfumes favoritos Do momento Qual desses Você já provou Qual desses Você tem por aí Também Comentem por aqui Time Quero saber a opinião De vocês E também Quais são os perfumes Favoritos de vocês Deixem as suas opiniões Nos comentários Que aí provavelmente Eu posso pegar Alguma indicação Comprar alguma indicação E trazer mais conteúdo Sobre esses perfumes Para vocês Fechado Até o próximo vídeo Terça, quinta e domingo Sempre às 11 e 15 da manhã Aqui no canal Do Macho Moda Não se esqueçam De seguir as redes sociais Do Macho Moda também Instagram, TikTok e Pinterest Para pegar muita dica De estilo masculino Muita inspiração E aqui do lado Tem outros dois vídeos Sobre perfumes Sensacionais Para vocês acompanharem Para vocês assistirem Deem o play também Que é sucesso Vamos lá Valeu Fui Tchau Tchau